A ideia do trabalho que foi desenvolvido no âmbito do projeto de autonomia e flexibilidade curricular surgiu a partir da reunião de vários professores que, pensando a legislação tal como ela nos foi colocada, pensaram articular um projeto desta natureza com a própria especificidade da nossa escola. Pensando o tema do fontismo e o problema da mobilidade sustentável como um cenário no qual os alunos pudessem representar, desempenhar as suas várias personagens, tendo em conta um trabalho articulado que permitisse quebrar as barreiras que muitas vezes se colocam entre as várias disciplinas e, a partir daí, construir um espaço comum onde todos pudessem partilhar e dialogar as suas aprendizagens. Foi precisamente neste sentido que as turmas de multimédia e programação do primeiro ano e a turma de filosofia do décimo ano, a turma B, todas elas turmas nas quais eu desempenhava a função ou de professor ou de diretor de turma, foi precisamente neste sentido que procurei, em conjunto com os meus colegas, com as equipas pedagógicas de cada uma das turmas, garantir a promoção de melhores aprendizagens que pudessem levar os alunos a um desenvolvimento mais efetivo das suas competências, assumindo uma ligação mais estreita entre os vários alunos e os diversos professores e, fundamentalmente, permitindo a gestão do currículo de forma flexível e contextualizada. O desenvolvimento do projeto surgiu de uma maneira natural, a partir da ligação estreita entre os professores e a partir de uma motivação efetiva dos alunos, tendo em conta a área de escolha específica de cada turma, levando os alunos a desenvolver uma articulação plena entre as disciplinas da componente específica e as disciplinas da componente geral. Este projeto apresentou-se com toda a pertinência, tendo em conta que o resultado alcançado, na turma de multimédia, por exemplo, com a construção de um logótipo da escola, a ideia de pensar o símbolo a partir da ideia da escola, a partir da figura de fontes para ele de mel, com a turma de programação, a construção de um questionário, principalmente na sua formulação digital, procurando proporcionar aos colegas não só o conhecimento, mas também um domínio das novas tecnologias, e no âmbito da turma de filosofia, a partir de uma reflexão conjunta, que foi divulgada no anfiteatro da escola, e que permitiu reunir alunos de diversas turmas que, em simultâneo, puderam dinamizar uma reflexão conjunta sobre a questão da sustentabilidade, a partir da importância da figura de fontes para ele de mel no nosso contexto nacional. Neste sentido, devo dizer que foi um primeiro passo, um primeiro ano, onde foi possível tomar o gosto a um tipo de ensino e aprendizagem mais partilhado, mais dialogado, onde a ideia de projeto ocupa um lugar mais central. Penso que é importante dar continuidade a este percurso. Os alunos sentiram-me, os professores sentiram-me, e acho que a escola, a partir daqui, exige-nos que não paremos, e que, de alguma maneira, num futuro próximo, consigamos dar a este projeto uma dimensão ainda maior.